E aí, gente? Hoje vamos falar aqui sobre o primeiro filme daquela rede de vingança, que é o Old Boy e a Lei de Vingança, certo? Esse é o primeiro filme, eu gostei bastante, mas ele não é como o Old Boy, que tem um plot twist incrível, então eu achei que ficou devendo alguma coisa. Tudo bem que os outros vieram depois e que melhoraram, né? Mas esse aqui tem um plot legal, mas não é aquilo tudo, sabe? Porque começa com um cara, ele é surdo-mudo, então ali a gente já tem um fator de drama, né? É um fator bem dramático, porque o cara não escuta nada, ele trabalha num lugar com muito barulho, então isso já te dá uma perturbação. Depois a gente acaba descobrindo que a irmã dele tá com um sério problema no rim e ela vai precisar de um transplante, senão ela vai morrer. E tá muito difícil de conseguir esse transplante. Depois a gente tem uma cena que mostra que o mercado negro dos órgãos e tal aparece assim pra ele e ele fica com aquilo na cabeça, tipo, Ah, não, não é certo e tal, mas e se eu realmente precisar? E as coisas vão acontecendo. Até ele ser demitido. Eu não tô dando nenhum spoiler aqui, porque tá tudo na sinopse, então por enquanto eu não falei nada demais. E aí até ele ser demitido. E aí sim o negócio piorou, porque ele pensou, bah, como é que eu vou pagar? Ah, como é que eu vou achar um doador? Porque ele não era compatível com a irmã dele. E ele vai nesse negócio aí de órgãos. O que acontece é que como já é esperado isso, não dá muito certo, eles acabam roubando o rim dele e ele acorda todo violado ali, e parece que ele foi até estuprado, e aí fica aquele negócio, assim, ele fica pensando, tipo, o que que eu vou fazer agora? Eu me dei muito mal. E fica nessa coisa, assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou salvar minha irmã e a irmã só piorando, só piorando? E ele tem uma namoradinha, que é bem doida. E ela pensa, assim, ela é muito contra, tipo, o capitalismo e as pessoas que têm mais dinheiro e não dão para os pobres, enfim, né. E eles se revoltam contra esse patrão. Várias pessoas já estavam revoltadas, porque ele estava demitindo um monte de gente. E eles se revoltam contra esse patrão e têm a brilhante ideia de sequestrar a filha dele. Só que eles não queriam judiar dela, nem nada assim, eles só queriam, realmente, um resgate para conseguir pagar o transplante, né. Então acontecem muitas coisas. Esse filme é bem... é triste. É um filme triste, não é um filme, assim, que, nossa, que plot twist, nossa. Mas ele é bem triste, assim, te deixa chateado assistindo, porque só acontecem coisas ruins. E por isso que é o senhor vingança, porque aí eu não posso entregar o porquê, né. Mas, ou é o simpatia pelo senhor vingança, depende do nome. E a partir de agora eu vou dar alguns spoilers, mas não é nada demais também. Porque o que que acontece? Eles acabam raptando essa menina. A guriazinha adora ficar com eles, se apega a eles. E eles marcam o resgate. O cara, o pai, realmente tá super afim mesmo. Ah não, quero minha filha de volta, né. Enfim, vai lá, eles fazem todo um negócio. Eles pegam o dinheiro do cara, mas deixam ele preso. E aí, acontece que eles vão... Então, o cara tá indo resolver outras coisas. E a irmã dele tá cuidando da guriazinha, só que a irmã não sabia que ela estava raptada. Ela pensou que, sei lá, era uma guria que tava ali, à toa. E acontece que a irmã descobre, porque a guriazinha fala um negócio, aí ela junta, né, recuncré. E ela se mata. E então, o guriazinha enlouquece. E aí, aquilo começa a se tornar, assim, uma loucura, porque ele não sabe mais o que fazer. Tudo que ele fez pra irmã agora foi, né, posto fora. E aí, ele leva pra enterrar a irmã num negócio, assim, enche de pedrinha, assim, muito estranho, na beira do rio. E tem um retardado em volta, incomodando, o que é muito estranho ele. E aí, a guriazinha acaba se afogando, porque ela tenta avisar que o cara tá ali e tal, e a guria morre. Então, a partir disso, já começa a ficar muito tenso, porque a guria morre gratuitamente, sabe? E o pai dela acaba descobrindo, e depois descobre quem foi. E ele que se torna o senhor vingança, eu acho. Porque aí ele tenta se vingar de tudo que aconteceu pra ele, se vinga um por um. Mas, nossa, muito tenso, assim, é bem tenso esse filme. Mas não chega a ser extremamente triste ou com plot twist, então é muito bom, mas é triste. E aí, tchau.